Pessoal, a Câmara de Vereadores de Maringá foi notificada pela Justiça sobre a cassação dos vereadores. Agora fica a critério, deixa eu deixar bem claro isso, fica a critério do presidente da Câmara, Mário Rossocaua, pautar o assunto. Os vereadores Belindo Bravin e Altamira Antônio dos Santos foram denunciados pelo Ministério Público em 2006, mas somente agora saiu a decisão do Mário Rossocaua, presidente da Câmara, tá bom? O Mário Rossocaua, presidente da Câmara, juntamente com dois vereadores que seriam secretários, estão na capital do Estado, uma visita oficial que já estava marcada. Eu tenho aqui em minhas mãos o documento oficial que confirma, né, ó, pelo presente e tendo em vista a decisão cuja cópia segue em anexo. Preferido dos autos, né, tá ali, notifica da oportunidade de presença a vossa excelência, né, notificando a Câmara de Vereadores para que sejam votadas, né, na casa, já que são considerados inelegíveis, tá aqui embaixo, tá vendo, ó, detentores de requisitos de elegibilidade. Então, nessa questão agora, nós vamos ter que aguardar, ver quando o presidente da Câmara de Vereadores de Maringá vai pautar esse assunto em discussão. A Câmara de Vereadores confirmou o recebimento desse ofício e na quarta-feira a Câmara de Vereadores deve se manifestar quando o presidente da casa retornar para Maringá. A viagem para a capital foi com os dois vereadores? Eles estão na comitiva? Não. Não.